xalão brasil tudo bem com vocês brujima bain bem-vindos eu sou a silvia a sua guia aqui em israel e hoje eu vim fazer um vídeo vai ser um vídeo virtual com vocês onde vocês vão passear comigo onde num parque nacional muito importante chamado cesareia marítima esse parque de interesse geral mas ele tem um interesse especial para os cristãos e você quer saber o porquê se você quer saber o porquê continue aí vendo o vídeo que eu vou mostrar pra vocês ponto por ponto dentro do parque e porque ele é um local tão visitado em israel vem comigo pra você conhecer cesareia marítima a cidade construída por herodes o grande xalão queridos brujima bain bem-vindos olha só hoje eu estou aqui num local que é um local muito importante em israel da época romana que é cesareia marítima e porque cesareia marítima é tão importante assim sendo dos locais mais visitados de israel ela é importante por questões históricas porque ela foi construída por herodes o grande nós vamos fazer no vídeo que eu vou o vídeo aula que eu vou fazer pra pra vocês a respeito dos romanos eu vou explicar com detalhes pra vocês a respeito dos herodes porque as pessoas se confundem a respeito dos herodes quando nós falamos de herodes o grande nós estamos falando do fundador da dinastia herodiana herodes o grande é o herodes da matança dos inocentes a bíblia fala dos outros herodes como por exemplo herodes arquelal herodes antipas herodes agripas não são os mesmos geralmente as pessoas se confundem a respeito dos herodes ok então cesareia marítima foi feita por herodes o grande assim como outros locais em israel muito importantes também foram feitos por herodes o grande e onde nós estamos agora nós estamos no teatro romano de cesareia marítima herodes o grande fez essa cidade para os romanos então ela tinha todos os elementos que os romanos queriam e necessitavam para sua vida no dia a dia com certeza numa cidade que tinha bastante riqueza os romanos não economizavam dinheiro para poder manter as suas cidades e tudo aqui todos os elementos então da sua vida inclusive ser romano era também a questão religiosa onde eles pudessem praticar sua religião que era o paganismo tá certo olha só a gente está no teatro né lá embaixo vocês estão vendo a parte da orquestra onde ficava a música lá em cima o palco o teatro romano de cesareia na realidade tinha três níveis de altura hoje nós só temos dois andares porque é cesareia ao longo do tempo imagina vocês que tem mais de dois mil anos passou por várias destruições várias conquistas por terremotos o que foi então destruindo parte do teatro o teatro até hoje é um teatro ativo durante os meses do verão existem aqui vários shows durante a noite não durante o dia porque o sol que faz aqui é bastante forte então não possibilita mas o teatro continua ativo tá certo agora é importante frisar para vocês também que israel não em israel não existem teatros da época grega os teatros são todos da época romana e sem dúvida nenhuma esse teatro aqui de cesareia é um dos que está em melhor estado lógico que ele passou uma reforma mas é o que está em melhor estado de conservação e é usado até os dias de hoje ok nós vamos descer tá certo para pegarmos uma tomada ali do teatro para vocês verem e vamos mostrar mais elementos então dessa grande cidade feita por heróis o grande cesareia marítima outro detalhe as pessoas costumam se confundir com cesareia marítima e cesareia de felipe não é a mesma coisa são dois locais diferentes com eventos diferentes tá certo então nós vamos daqui a pouquinho descer e mostrar para vocês os elementos da arquitetura romana fique ligadinho aí ok pessoal descendo as escadas do teatro nós recebemos por esses degraus que são mais são menos altos né e nós vamos chegando então na parte da orquestra onde ficava então a música do teatro agora veja como todo teatro romano como todo local como toda cidade romana olha só esse piso aqui gente vocês podem ver é a diferença é do que é antigo do novo vocês veem a a olho nu né então existe uma diferença muito grande então é o piso que estou pisando aqui agora é mármore os romanos faziam os seus templos com mármore o mármore é caríssimo até os dias de hoje é caríssimo e em israel não há mármore tá certo esse mármore vinha então de onde vinha da itália existe na itália no brasil muito conhecido inclusive chamado o mármore de carrara né porque o mármore é uma pedra é uma formação geológica que se dá através de uma temperatura muito alta de uma pressão muito forte então ela é uma pedra que nós chamamos na geologia de pedra metamorfose que passou metamorfose não é então ela é cara por isso então imagine fazer todo um tempo todo um chão revestido de mármore ela realmente demandava muito dinheiro portanto nas outras conquistas que passou cesareia ao longo do tempo os conquistadores levavam mármore está certo isso era comum né era o que nós chamamos de construções espólias onde as pessoas reconstruíam outras construções com o uso secundário do material para não é desperdiçar já que ele era muito caro e também um outro local onde vinha mármore israel mas de mármore já de uma coloração diferente era do egito que já tem uma forma mais é colorada mais mais é vermelha tá certo então olha só nós estamos vendo aí o teatro ok vocês estão vendo o teatro de cesareia a orquestra aqui em cima o palco não é e aqui então eram feitos os shows na época romana aqui embaixo como a gente fala no brasil ficava a turma do gargarejo né turma do gargarejo quem era essa turma do gargarejo continua no mesmo conceito eram os vips da época os vips sentavam aqui embaixo eles tinham também uma entrada especial para o teatro né que não ia ficar junto e misturado com todo o público lá em cima então aqui embaixo era reservado para essas pessoas agora outro detalhe de cesareia marítima é que ela foi tão importante que ela foi a capital de israel durante muitos anos porque ela foi a capital de israel porque em cesareia marítima ficavam os governantes romanos os governantes não ficavam em jerusalém eles ficavam aqui porque era o acesso nós estamos na região do mar naquela época o transporte se dava por navegação e os navios chegavam aqui então heródes o grande fez o porto artificial mais importante da antiguidade trazendo pra vocês terem uma idéia cinzas vulcânicas da itália esse era heródes o grande tá certo então sem dúvida nenhuma megalomaníaco é se vocês puderem ler a história dele ele realmente tem uma história de vida e muito peculiar ele foi vamos assim um pouco bastante louco né é a sua vida pessoal mandou matar mulheres mandou matar filhos é totalmente louco por poder ok então esse era heródes o grande muito bem pessoal olha só eu entrei então no que vem a ser a parte onde ficava o palácio de heródes o grande e nós vamos descer em direção então é vocês estão vendo as colunas ali embaixo muitas coisas são originais e algumas coisas são réplicas ok então essa parte era a parte de do palácio de heródes o grande e nós vamos nos aproximando mais perto do mar do mar mediterrâneo e ali atrás vocês estão vendo colunas aquelas colunas eram chamadas um local é chamado pátio perestil tá certo eu quero esse pátio perestil nesse pátio perestil que era cercado de colunas era um lugar onde ficava o pretório o que era o pretório o pretório era um local de julgamento romano onde os romanos julgavam as pessoas e quem foi julgado no pretório vocês conhecem vocês sabem a história jesus porém não em cesareia e sim jerusalém porque lá também existe uma fortaleza dos romanos a fortaleza antônia com jesus foi julgado no pretório na fortaleza antônia em jerusalém porém aqui nesse pretório nesse local que estou indo agora foi descoberto pela arqueologia arqueologia uma ciência nós descobrimos aqui uma inscrição muito famosa e muito importante que fala de uma figura muito conhecida de vocês quem foi poncio pilatos olha só vamos ver aqui a inscrição isso aqui é uma réplica tá certo gente a verdadeira está no museu de israel e essa inscrição diz o que ela diz que poncio pilatos era o prefeito o governante da província da judéia escrito em latim então essa placa ela nos afirma que poncio pilatos uma pessoa real uma pessoa histórica e ele viveu aqui então ele foi um dos governantes da província da judéia e foi aquele que esteve presente então no julgamento de jesus porém lá em jerusalém muito bem queridos e eu estou no ponto muito importante talvez para os cristãos o ponto mais importante de cesareia marítima porque cesareia marítima está muito relatada no novo testamento no livro de atos onde outros eventos importantíssimos aconteceram aqui como por exemplo o primeiro gentil a ser batizado gentil com o da gente porque gentil com ela em português é de gentileza gentil com o significam os povos não judeus uma palavra usada os gentios não é por isso que paulo era considerado apóstolo dos gentios ele foi para os não judeus está certo muito bem determinado momento paulo pede para ser julgado por roma porque ele era cidadão romano então ele foi preso e aguardou durante um período é a sua extradição em cesareia marítima e porque cesareia marítima porque primeiramente aqui era a casa dos governantes quando israel se chamava a província da judéia tanto que foi aqui que foi encontrada a inscrição de pôncio pilates porque pôncio pilates como todos os demais governantes viviam em cesareia marítima a guarda pretoriana ficava aqui então ele ficou aqui aguardando a sua extradição e também porque nós estamos olha só aí vocês veem não é o lindíssimo mar mediterrâneo nós estamos na costa de israel toda israel de norte a sul é banhada pelo mar mediterrâneo e o mar mediterrâneo conecta então o continente né conecta a israel hoje a israel de hoje e do passado também com a Europa então seria a ponte de conexão entre a província da judéia no passado e roma por isso que paulo ficou aqui então sem dúvida nenhuma cesareia marítima é um local muito importante dentro do roteiro da visita dos cristãos né eu estou falando dos cristãos porque é a história cristã mas de um modo geral o parque tem muita história e você vai gostar muito quando você vier visitar cesareia marítima é isso aí pessoal olha só estamos então agora é em frente ou atrás de mim não é daquilo que seja talvez a obra vamos assim o selo da construção romana o aqueduto né então como que os romanos traziam a água para as sociedades através do aqueduto e esse aqueduto que nós estamos vendo aqui o aqueduto de cesareia ele tinha 23 quilômetros de extensão e ele entrava não é na cidade hoje devido ao passo do tempo a destruição o aqueduto não pode mais ser visto dentro do parque de cesareia marítima porém ele está do lado de fora do parque então esse aqueduto foi feito pelos romanos começou com heróis foi todo um processo é a confecção dele ao longo dos anos ele funcionava então com a força da gravidade ou seja a água tinha que vir de um local mais alto para um local mais baixo ok então eu deixo pra vocês aí as últimas luzes no início deste dia o aqueduto cesareia marítima e lá em frente o mar mediterrâneo pessoal espero que você tenha gostado desta parte do curso da aula que falamos então a respeito de cesareia marítima um abraço e até o próximo vídeo a respeito de cesareia marítima um abraço e até o próximo vídeo alexander alexander alexander